Dois registros importantes, o dia do vereador e também o dia internacional do idoso. O vereador, como sempre tenho dito, é sempre quase que um herói da política, especialmente agora em que se percebe claramente a existência de um forte desequilíbrio, com a maioria das responsabilidades recaindo sobre os municípios, que, por outro lado, não recebem a devida contra a partida. Daí, nossa luta, o nosso empenho pela aprovação dos projetos que vão reestruturar o Pacto Federativo. Aliás, durante toda a campanha, todos falaram no Pacto Federativo. E o Pacto Federativo o que é? É principalmente uma redistribuição da renda, uma redistribuição daquilo que se arrecada pela União, pelos Estados e pelos municípios. Muitos programas foram criados e há responsabilidade transferida para os municípios e nem sempre os recursos lá chegam. Por isso, Sr. Presidente, quando me pergunto o que eu digo que vejo como natural esse estado de insatisfação e descrença generalizada, afinal, o cidadão paga o imposto, faz um sacrifício enorme, especialmente agora, diante desse quadro de crise, para, no final, receber serviço com qualidade devida e sem a qualidade mínima. E isso causa a revolta. Claro que causa a revolta. Porque o cidadão que está lá na ponta, como eu sempre tenho dito, a dona de casa que está na fila de espera, no posto de saúde, ela tem pressa. Quem está numa estrada esburacada, tem pressa. Todo mundo, as pessoas que estão lá procurando trabalhar para gerar riqueza, para gerar o sustento da sua família, tem pressa. E um dos primeiros antepassos, anteparos desta ferrenha crítica, recai justamente no vereador. É ele quem acompanha o dia a dia, as angústias da comunidade. A maioria das vezes é o vereador que o cidadão, a cidadã, o líder do bairro, a comunidade em geral, recorre para a busca das soluções. A representação da sociedade oferida pelas urnas está, na verdade, entre as atuações mais nobres, dentre outras as funções do vereador, pois as demandas sociais, os interesses da coletividade e dos mais variados grupos devem ser objeto de sua análise, permanentemente. É essa percepção que ele deve e precisa sempre levar na elaboração dos projetos de leis. Desta forma, são os vereadores responsáveis pela elaboração, discussão e votação de leis, propondo benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar da vida da população em geral. Portanto, ele é conhecedor dessa realidade mais do que ninguém, porque está lá na ponta, junto com o cidadão. Os vereadores, seu presidente, também são responsáveis pela fiscalização das ações tomadas pelo Poder Executivo, isto é, pelo Prefeito, cabendo-lhes a responsabilidade de acompanhar a administração municipal, principalmente no tocante ao cumprimento da lei e da boa aplicação e gestão do erário, ou seja, do dinheiro público. E, por isso mesmo, sou um municipalista convicto. Eu creio que o dinheiro do contribuinte é melhor aplicado quando ele chega inteiro lá no município, porque, consequentemente, também é melhor fiscalizado, não só pelos vereadores, como também pela população, o Ministério Público na ponta, enfim, todos aqueles que estão acompanhando o dia a dia do que acontece numa cidade, que cobra qualidade por aquilo que paga. O vereador é a voz presente da comunidade. Me congratulo com todos pela data, que ela sirva de reflexão, que essa data sirva de estímulo à atividade, debatendo, discutindo de forma aberta as sugestões ao bom cumprimento da nossa tarefa como legislador, qual seja, a de construir leis que permitam o equilíbrio social, que traduzam a responsabilidade político-administrativa e sua interferência na economia em todas as esferas do poder em benefício da sociedade, que esteja, acima de tudo, na consonância com os anseios do povo. Portanto, quero aqui trazer os meus parabéns a todos os vereadores do Brasil. E eu já disse isso em outro momento e aqui, repito, eu me lembro aqui quando o presidente do Congresso Nacional, um companheiro do Mato Grosso do Sul, ex-governador, saiu daqui desta casa para ser prefeito, para ser vereador, lá na sua pequena, aqui da UANA, o nosso ex-governador Frageli, ainda quando o Mato Grosso era o único. E ele disse, quero terminar os meus dias prestando um serviço pelo conhecimento que adquiri aqui como presidente do Congresso, na minha pequena aqui da UANA, porque acho que ainda posso ajudar no meu pequeno município a fazer algumas transformações. E, da mesma forma, quero copiá-lo. Quero terminar a minha carreira política como vereador da minha cidade, até porque é um gesto de mostrar a importância que representa o vereador na transformação da sua comunidade. Senhor presidente, também quero aqui abordar um outro assunto, que é a questão dos idosos no nosso país. Existe uma frase muito conhecida que diz assim, respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito, pois um dia queremos ser também idosos. O dia 1º de outubro, para os idosos, é, em verdade, uma data que mexe muito com a minha vida como político, mas principalmente como pessoa. Mexe como parte de uma história de realização que começa com um ato muito simples, apenas um pedido que se transforma em algo muito importante. Ainda, senhor presidente, em 1989, quando estava na minha primeira campanha como candidato a deputado federal, eu estava fazendo uma visita a uma cidade muito pequena, disputava essa vaga a primeira vez como deputado federal, não tinha ainda experiência, porque não tinha sido vereador, enfim, nem deputado estadual, e saí candidato diretamente a deputado federal. Saí lá da minha cidade, da região sul de Rondonópolis, para percorrer todo o Estado, porque eu queria entender de perto as diversidades do meu Estado do Mato Grosso, tão grande e tão gigantesco, com 900 mil quilômetros quadrados e, ainda naquela época, 2 milhões e poucos de habitantes. Estava passando por uma cidade, Alto Paraguai, lá no médio norte de Mato Grosso, uma cidade que hoje tem em torno de 6 mil a 6 mil e 500 pessoas. E, naquela época, 25 anos atrás, era muito menor. E lá eu encontrei com um senhor de 70 anos, um garimpeiro, uma pessoa muito simples, um nordestino, que, como meu pai saiu da Bahia, foi lá para aquela região, região garimpeira, o garimpo do diamante. E eu fui pedir o voto a esse senhor de 70 anos. Ele me encarou, ele com o rosto bem queimado do sol, as mãos bem encalejadas, pegou na minha mão e disse o seguinte, olha, Wellington, estou com apenas 70 anos, trabalhei muito na minha vida e não tenho nada. Hoje estou totalmente entrevado, dado as doenças do garimpo. Não tenho direito a uma aposentadoria. Então, eu queria, vou votar em você, mas quando você chegar lá em Brasília, dê uma olhada para os nossos idosos. Nossos idosos não podem ficar abandonados, todos nós fizemos a nossa parte. E, por isso, nós precisamos de, no mínimo, uma aposentadoria para sobreviver. E aí, seu presidente, vim para Brasília e fui olhar a Constituição, isso em 1990. Ao olhar a Constituição, nada na nossa Constituição dizia sobre o idoso. É claro que somos um país jovem, mas naquela época nós já sabíamos que ia duplicar a população de idosos no Brasil. E aí, quando foi motivado por isso, que apresentei um projeto criando a Política Nacional do Idoso. Nas propostas, estava a integração do idoso à família e à sociedade, oferecendo-lhe promoção, proteção e garantia ao tratamento de saúde. Nela, procuramos garantir também um salário mínimo às pessoas da terceira idade que não tivessem, comprovadamente, recursos próprios para se manter. Em ato seguinte, veio o Estatuto do Idoso, no qual a proposta que apresentei foi anexada, com muitas outras propostas de companheiros. E, numa grande mobilização parlamentar, aprovamos a Lei Orgânica de Assistência Social a Luas, em que procuramos, senhor presidente, promover a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, a universalização dos direitos sociais e que gera o respeito à dignidade do cidadão. A sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, expurgando qualquer comprovação vexatória da necessidade. Esse trabalho deu base à criação das estruturas de apoio a essas pessoas. Vieram os Centros de Referências de Assistências Sociais, os CRAS, que se espalharam de norte a sul, de leste a oeste, em praticamente todas as áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. São hoje, senhor presidente, quase 8 mil CRAS em 5.400 municípios. Na mesma proporção, se avançou os Centros de Convivências, que apoiam o trabalho social desenvolvido pelo CRAS com as famílias, especialmente com os idosos. Penso que foi um passo magnífico. Vejam, senhoras e senhores, um pedido apenas à sintonia com o interesse popular, com os anseios do cidadão, do povo, e foi criado esse que é uma das maiores ações de defesa da pessoa idosa. E creio que foi possível melhorar um pouco a vida de milhões de pessoas. Mais de 5 milhões de pessoas hoje recebem o benefício da prestação continuada, e essas pessoas que estavam vivendo praticamente marginalizadas. Ao comemorarmos o Dia Internacional do Idoso, o fazemos com muita satisfação, até porque essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1991, ano em que já trabalhávamos pela aprovação do Estatuto do Idoso. Posteriormente, entrou no calendário nacional brasileiro, em 28 de dezembro de 2006, pelo Congresso Nacional, também através de um projeto da minha autoria, com as medidas protetivas e de afirmação que me empenhei para ajudar a aprovar. O Brasil se tornou signatário efetivo da luta pelos direitos e bem-estar das pessoas idosas. Nós alinhamos a ONU em seu plano de ação sobre o envelhecimento. Avançamos muito nesse sentido, é verdade, mas temos que reconhecer que há grandes desafios ainda. Entre tantos, um dos maiores ainda é o de buscar a conscientização de todos sobre a importância das mudanças de atitude para com os idosos. E, para começar, temos que afastar definitivamente a ideia de que os idosos sejam uma categoria à parte. Pelo contrário, como seres humanos, todos nós continuamos a nos desenvolver. Envelhecemos um dia, e após dia, e aos jovens, cabe saber que devem oferecer o carinho e a atenção aos mais velhos. A sabedoria mostra que, se o mundo está pronto para os jovens, porque existiram outros jovens que hoje estão em outra fase da vida. E ela um dia nos terá. É inevitável o curso da vida. E estar consciente disso, deste caminhar natural da humanidade, é fundamental à conscientização. É inadmissível o desrespeito que permeiam as relações dos idosos com os demais segmentos da sociedade. Um dos grandes males está na violência. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, cinco denúncias de violência contra idosos são registradas a cada hora no Brasil. Pior, mais de 70% dos suspeitos denunciados têm parentesco direto com a vítima. Devemos agir nesse quadro ainda mais, até porque o Brasil já se configura como um país com mais idosos do que crianças. São quase 24 milhões de pessoas com mais de 61 anos. E a expectativa, seu presidente, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é de que, até 2055, o número de pessoas com mais de 60 anos supere o de brasileiros com até 29 anos. A expectativa de vida atual do brasileiro é de 74,9 anos. Mas, segundo a projeção da ONU, a esperança de vida ao nascer no Brasil subirá para 81,2 anos até 2050. Com isso, o país alcançará países como China, Japão, Hong Kong, cuja média atual fica entre 81 e 82 anos. Até lá, as mais diversas formas de violência e preconceitos precisam ser abolidas do nosso meio. Os idosos, senhores e também senhoras senadoras, respondem atualmente por 21% da massa de rendimento total do Brasil. Juntos, movimentam R$ 446 bilhões. Ou seja, não bastasse a experiência, os idosos ainda nos trazem ajuda o Brasil a movimentar a economia. Quando se trata de desenvolver dinheiro, desembolsar dinheiro, a disposição se revela grande. Quase metade da população idosa diz que prefere gastar mais com produtos que desejam do que com os itens de necessidade básica. Hoje, o número de idosos ativos no mercado de trabalho já soma 7,2% da população brasileira. São 4,5 milhões de pessoas em franca atividade. Em quase uma década, a participação desse grupo aumentou 35,8%. Entre as atividades profissionais, a que a maior parte dos idosos exerce, por incrível que pareça, senhor presidente, é a agrícola. Os nossos idosos, grande parte ainda está na atividade agrícola, seguida depois pelo comércio. No ano passado, ainda segundo a publicação, mais de 15,5 mil pessoas com mais de 60 anos se inscreveram no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. O aumento é progressivo. Há cinco anos, o número de inscritos era 70% menor. Tendo a saúde como a principal preocupação, devemos dizer que, infelizmente, em termos de qualidade de vida, o Brasil fica um pouco para trás. No relatório de qualidade de vida para idosos da Global AgilHash, 2014, desse ano de 2014, ocupa a 58ª em um ranking de 96 países. Sabemos que há muito o que fazer. O Brasil tem que se preparar para esse envelhecimento de sua população, disponibilizando estruturas adequadas para garantir a autonomia e a dignidade aos idosos. Como podemos ver aqui, o arcabouço legal brasileiro é avançado, mas o país envelheceu sem estar ainda devidamente preparado, comparando aos países mais desenvolvidos. Na minha trajetória parlamentar, a defesa dos interesses dos idosos teve, tem e sempre terá papel altamente relevante. Trabalhamos incansavelmente para trilhar um pouco mais por ações que possam levar a todos indistintamente ao caminho da consciência, ressaltando os valores da família, reiterando os princípios básicos da convivência e, acima de tudo, resgatando o respeito mútuo. Finalizo aqui, Sr. Presidente, com a reflexão reproduzida pela geriata Carla Cristina Giocone, que disse, a velhice anuncia para todos a finitude que preferimos negar, que o rótulo dos problemas que afligem os idosos sejam integralmente substituídos pela melodia da esperança e da alegria. E aqui quero abordar principalmente a questão da nossa Previdência. Temos conversado muito com a equipe econômica, em reuniões que temos feito no Palácio, representando a liderança do meu partido, e há uma preocupação muito grande. Se essa Previdência que está aí, ela terá condições de sustentar principalmente a esperança daqueles e trazer tranquilidade daquelas pessoas que contribuíram durante toda a sua vida. E sabemos que ainda tem muitos problemas de desvio dos recursos da nossa Previdência. Por isso, garantir a um idoso que já está com mais de 70 anos, que vive da sua aposentadoria, é também um compromisso e uma obrigação, acredito, de todos nós aqui nesse Congresso Nacional. Porque depois de 70 anos, 80 anos, uma pessoa ter diminuído a sua renda, realmente isso acaba trazendo uma conturbação muito grande, principalmente porque grande parte dos nossos aposentados ganham de um a três salários mínimos. E analisando o custo dos remédios, o custo da vida de um idoso, que cada dia aumenta mais, isso é algo inimaginável poder pensar que o Brasil, com todas as suas riquezas naturais, vai permitir um dia ter uma Previdência que não garanta àqueles que contribuíram o direito daquilo que conquistaram. Por isso, Sr. Presidente, nesse momento de crise que o País vive, claro que temos que ter a responsabilidade dos ajustes fiscais, mas, principalmente, acredito que essa crise política que aqui vivemos, ela tem que ser suplantada, porque a crise política, ela acaba levando muito mais a um aprofundamento da nossa recessão econômica. E V. Exª, que tem tudo um currículo, foi governador, sabe como é administrar, e aí quero aqui fazer uma provocação, não a V. Exª, mas a sociedade brasileira. Aonde é que estão indo os gastos arrecadados nesse País? Hoje se acusa muito que o Executivo está gastando, então tem que fazer as reformas. Mas o que a gente tem observado, de modo geral, no Brasil, a vontade de cada setor virar um poder independente é muito grande. A gente tem ouvido aí que está sobrando dinheiro nas Assembleias Legislativas, no Poder Legislativo. A gente tem percebido a construção dos prédios suntuosos, principalmente no Judiciário. A gente tem percebido também que o Poder Executivo, de modo geral, em todas as instâncias, os municípios lá na ponta, sobrecarregados com os programas criados pelo governo, para se construir uma creche. Por exemplo, Sr. Presidente, o Ministério, depois de muita luta do prefeito, de fazer projeto, vem aqui em Brasília, perambula, consegue o recurso para construir uma creche. Uma creche que custa, às vezes, lá para 300 alunos, 2 milhões, 1 milhão e pouco. O prefeito assina o convênio e começa a construir a creche. E, de repente, o recurso não chega lá. A pequena empresa que assumiu aquela obra adianta um pouco, depois vai para o mercado financeiro e acaba quebrando. Quando o prefeito consegue concluir a obra, bom, vamos lá inaugurar. Aquilo parece que virou a solução, porque está inaugurando uma creche naquela cidade, como eu tive agora em Diamantino, no aniversário da cidade, inaugurando uma bela creche na cidade de Diamantino. Só que os custos para a manutenção daquela creche, em dois anos, é muito maior do que o custo da construção da creche. Então, não adianta fazer uma creche muito bonita fisicamente e, depois, não dar condições para o prefeito mantê-la. E assim está acontecendo praticamente em todos os programas sociais do Brasil. Muitas creches foram construídas, muitos PSFs foram construídos, muitos CRAs foram construídos, mas, infelizmente, as prefeituras, de um modo geral, não estão tendo os recursos para a manutenção desses programas fundamentais para a vida das pessoas que estão lá na ponta. Por isso, Sr. Presidente, é que a gente defende aqui o Pacto Federativo. Por isso que entendo que esta campanha eleitoral que foi feita por todos os candidatos, todos falaram que iriam fazer a reforma político-partidária, todos falaram que iriam fazer uma reforma profunda na questão dos nossos ajustes fiscais, uma reforma tributária que esse país necessitava. Hoje nós temos um número de impostos aí, somos, com certeza, o país com o maior número de impostos e também, claro, com uma carga tributária grande. Só que a cada dia o que a gente vê é a carga tributária, a arrecadação do país caindo. Por quê? Eu sou relator do projeto de resolução número 1, que trata da guerra fiscal, ou seja, da unificação das alíquotas do ICMS no país. Tenho conversado com os secretários de Fazenda, todos querem, todos querem aprovar o projeto de resolução número 1, mas temos que criar um fundo para compensar aqueles estados perdedores. E por que isso que aconteceu? Aconteceu porque, através dos incentivos, na vontade de cada governante levar o desenvolvimento para a sua cidade, para levar uma fábrica a outro empreendimento, foram abrindo mão e criando os incentivos fiscais. E hoje, senhor presidente, a arrecadação, ela, cada dia, ela vem caindo, porque o volume de incentivo fiscal no Brasil foi muito grande. E quem pode ter incentivo fiscal? Não é o trabalhador. O empregador, o empregado, ele recebe todo final de mês já descontado na sua folha. Então, portanto, ele não tem como receber o incentivo fiscal e não tem como sonegar, que é um grande outro problema do país. Então, eu acredito que essa reforma política que até agora não fizemos, fizemos aí apenas um remendo, e na reforma tributária ainda há tempo. Nós temos que desburocratizar esse país, temos que enxugar essa máquina arrecadadora, principalmente enxugando o número de impostos e simplificando a vida do brasileiro. Então, quando a gente fala aqui da crise, eu que nesses 25 anos aqui estou, 24 anos como deputado federal e agora como senador, senador Cristóvão Buarque, nunca me deparei com duas crises acumuladas, uma crise política e uma crise econômica. Lá, em outros momentos, foi uma crise econômica, como na época do Sarney, depois uma crise política, quando Itamar Franco assumiu. Agora não, nós temos duas crises, uma crise política e uma crise econômica. E eu não tenho dúvida que a responsabilidade é nossa, do Congresso Nacional, principalmente aqui do Senado, que é uma casa madura, com pessoas como V. Exª, que já teve a experiência de ser governador, de ser um legislador, um educador, acima de tudo, de propor para que, de forma mais pé no chão, possamos fazer a reforma desejada. Eu acredito que a Presidente está sendo muito cobrada, principalmente nós, os partidos, cobrando que essa reforma de enxugamento de ministérios deva ser feita. Tudo bem, ela está tentando fazer, mas o problema sério, Sr. Presidente, a gente vê, é que não está sobrando recurso para o Executivo. É no Executivo que tem os menores salários. O Ministério dos Transportes, por exemplo, os engenheiros ganham muito menos do que ganham os engenheiros dos outros órgãos de controle. O Ministério dos Transportes não tem equipamento para o engenheiro que vai assinar a responsabilidade de uma obra, ele poder fiscalizar, está muito atrasado, de um modo geral. Você vai em uma cidade pequena, lá estão os fóruns das cidades, são as obras mais importantes. Ou seja, nós temos que saber quanto é a partilha desses recursos verdadeiramente. Esses dias eu estava olhando uma planilha dos 20 maiores países do mundo, o Brasil gasta três vezes com o Judiciário. Três vezes. O nosso país é um país judicializado. Toda briga, toda confusão pequena, por maior pequena que seja, às vezes uma briga de vizinho, isso acaba se alastrando um projeto até chegar no Supremo Tribunal Federal, com muitas páginas, muitos papéis e muitas pessoas manipulando isso. É muito custo, é muito burocrático, é muita burocracia, e isso pesa e está pesando e não está sobrando para executar, ou seja, para fazer, para fazer com que as pessoas possam ter o serviço do Estado a contêndito. E hoje o que a gente vê realmente é a reclamação da população com o serviço público de má qualidade. Portanto, senhor presidente, vossa silência, que é um político experiente. Eu penso que está na hora, como foi criado aqui a Agenda Brasil, mas eu acho que está na hora de criar a agenda dos políticos brasileiros, sem olhar a cor partidária, sentarmos aqui, independente de partido, e definirmos o que realmente nós queremos para esse país. Não acredito que essa reforma ministerial será a solução dos problemas. Não acredito. Esta semana estávamos aqui para votar os vetos, e todos nós, a semana passada ficamos até madrugada, não conseguimos concluir a votação, aí tínhamos aqui tudo definido, terça-feira para votar os vetos. Aí, por um desarranjo político, e todos sabem, o presidente da Câmara dos Deputados resolveu, não abrir o espaço para que pudéssemos fazer a sessão do Congresso. E o que a gente achava, o que todos nós discutíamos, se esta semana tivéssemos definido a votação dos vetos e anunciasse uma reforma que ela viesse a atender, pelo menos minimamente, a sinalização que o povo quer, que é de austeridade, que é de economia, a semana que vem já seria uma semana de alívio para o Brasil. Mas o que vemos? Não aconteceu nada. E temos mais uma semana de incerteza, porque a indefinição política acaba causando o aprofundamento da crise. Então, Sr. Presidente, eu estou aqui nesta Casa, com certeza, me espelhando em pessoas como V. Exª, que é uma pessoa experiente na vida, calejada, um professor, uma pessoa respeitada nesta Casa, e, assim como V. Exª, esta Casa aqui é formada na sua grande maioria de pessoas com o mesmo cabedal de vida, de experiência que V. Exª. e acho que os partidos estão, de um modo geral, em frangalhos. Esse volume tão grande de partidos, criamos mais um, mais outro esta semana, eu acredito que, se não tivermos uma frente de pessoas como V. Exª e outros tantos aqui, para buscar um caminho, o país vai sofrer muito. E a população que está lá, a dona de casa, as pessoas que estão perdendo os empregos, estão começando a ficar desesperados. Eu sou do Mato Grosso, o Estado do Mato Grosso ainda é um Estado em desenvolvimento de novas fronteiras agrícolas. Essa crise ainda não se aprofundou muito lá no nosso Estado, mas aqui em Brasília a gente já vê ela com maior intensidade, nos países outros, nos Estados outros, como o Nordeste. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, teremos obrigação de dar uma resposta, e isso não pode demorar, porque a cada semana que passa, com as indefinições aqui no Congresso Nacional, a população passa a sofrer mais. Daqui a pouco, a população não só irá para as ruas, mas também, claro, vai nos cobrar o que o Congresso Nacional está fazendo para ajudar a solucionar essa crise. Sabemos que o presidencialismo que existe hoje, com uma Constituição constitucionalmente definida, parlamentarista, ela acaba prejudicando a definição das relações. Mas, de qualquer forma, acredito que é hora de aproveitarmos o final de semana, que teremos contato com as bases, as conversas com mais calma, para que a gente possa, semana que vem, vir para esta Casa com mais consciência do papel dos milhões de brasileiros que depositaram o voto em todos nós. E eu sempre tenho dito que o voto é uma confiança que o eleitor deposita. E a melhor forma que nós temos que, para retribuir essa confiança, é trabalhar, trabalhar muito. E, principalmente, dar resposta a essas pessoas que estão lá a esperar que o Brasil tem jeito, acredito que tem jeito. Nossas reservas minerais, por exemplo, senhor presidente, só no Mato Grosso, no Mato Grosso, nenhum por cento das nossas reservas minerais foram tocadas. Ou seja, o potencial que esse país tem é muito grande. Agora, temos que arrumar e encontrar os rumos e, principalmente, a consonância política para que a gente possa abrir os caminhos para o desenvolvimento, para a geração de riqueza, para a geração de emprego. E eu tenho certeza que V. Exª, como homem experiente, vai ajudar a liderar esse processo aqui. Esse processo não pode ficar na mão de poucos, não. Não pode ficar na mão de meia dúzia, que, às vezes, a gente vê que são sempre os mesmos, a estarem relatando e estarem a tomar as decisões aqui nessa Casa. Acho que nós precisamos também democratizar um pouco mais essa Casa para que, na inteligência de cada um e na vontade de cada um, a gente possa encontrar os caminhos. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Huerto, eu que agradeço a sua fala e quero lhe dizer uma coisa. Eu assumo um desafio em função de sua fala. Preparar um pequeno texto para que a gente discuta. Quem sabe na Comissão do Futuro. Um pequeno texto que tenha quatro capítulos. O Brasil, o que queremos? Os recursos que temos. O que devemos fazer e os compromissos que assumimos. Nós aqui. Independente de partido, como o senhor disse. Quem sabe a gente não poderia fazer um debate sobre isso na Comissão do Futuro, embora ela seja mais para discutir o mundo. nós podemos fazer isso para o Brasil em função da sua provocação aqui e que é dessa Casa que deve surgir uma resposta. Porque a resposta não pode ser só para a próxima semana, mas para as próximas gerações. Então, eu vou tentar fazer um pequeno texto em função da sua provocação. Eu agradeço muito, senhor presidente. E tenho certeza que com a sua experiência, a sua intelectualidade, o seu relacionamento aqui nessa Casa como um dos senadores mais respeitados, eu acho que nós vamos encontrar os caminhos. E gostaria muito, através da Comissão do Senado do Futuro, que é o futuro que a gente tem que projetar porque não adianta só o presente muito rápido, porque a gente tem que pensar exatamente o que podemos oferecer, principalmente para as nossas futuras gerações. Eu agradeço muito e desejo a todos um bom final de semana. A Vossa Excelência que também, como todos nós, aproveitamos o final de semana para fazer as nossas caminhadas, ir às bases, ouvir as pessoas e que a gente, ao ouvir as pessoas, com certeza a gente possa voltar mais energizado e com muito mais caminhos a encontrar para fazer com que esse país possa sair da crise. É claro que a crítica da oposição, ela é natural, tem que existir, mas eu acho que nesse momento o que nós precisamos é buscar os caminhos, as saídas. e pela primeira vez, Sr. Presidente, agora a partir de uns 15 dias, já estive duas vezes com a Presidente da República, a gente a própria Presidente já assumindo, a própria Presidente assumindo, inclusive dizendo que o governo não estava preparado para a crise. Estão assumindo isso. Então, eu creio que o governo tem que assumir mesmo o seu papel de que aonde errou tem que ser corrigido. e espero que essas correções possam acontecer agora, como o PT já tem anunciado, inclusive aceitando diminuir os ministérios do PT, porque também não pode um partido ficar concentrando e não abrir mão dos espaços para que se possa buscar uma coalizão verdadeira. Eu quero, devemos separar muito bem o que é o fisiologismo. é claro que o governo para ter a força, para ter credibilidade, ele precisa ter uma base de sustentação. Não no troca, no troca-troca, mas, enfim, colocando pessoas que tenham condições de ajudar o governo a governar. E aí, eu acho que todos os partidos têm pessoas boas. Todos os partidos, inclusive da situação e da oposição. Eu acho que seria um gesto muito bom da própria Presidente buscar no quadro dos partidos para trazer esse compromisso como fez o próprio Lula ao buscar Meireles naquela época, recém eleito o deputado federal mais votado do Estado de Goiás e foi ser o ministro da Fazenda do governo Lula, ele que foi eleito pelo PSDB. Aquilo trouxe uma credibilidade muito grande à época para o governo Lula. Então, eu acredito que é isso que o governo, atual governo da Presidente Dilma, ela tem que buscar entender que esta crise não pode ser aprofundada por apenas uma questão de partidos. Nós temos aqui, aliás, partido tem demais, nós temos aqui resolver com as melhores cabeças pensantes que esse país tem, inclusive com experiência vivida em todos os setores da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor, e boa caminhada no Mato Grosso. Eu costumo dizer que nós somos senadores aqui de dia, mas de noite, de fim de semana, nós somos vereadores caminhando pelos nossos Estados.